Os céus proclamam as obras do eterno Galáxias cantam de sua imensidão E uma voz com som de glória ecoa em toda a criação Do grão que faz a vida ir romper O esplendor invisível faz vencer E uma voz com som de glória ecoa em nosso coração Diante dEle nos rendemos É tudo por Ele, tudo por Ele A Ele a glória e para sempre É tudo por Ele, tudo por Ele Em oração e na palavra seguiremos Em um só corpo rendido à missão E nossa voz com som de glória Irá romper a escuridão Diante dEle nos rendemos É tudo por Ele, tudo por Ele A Ele a glória e para sempre É tudo por Ele, tudo por Ele A Ele a honra, a glória e o louvor Que o reino seja em nós E nossa vida só por Ele A Ele a honra, a glória e o louvor Que o reino seja em nós E nossa vida só por Ele A Ele a honra, a glória e o louvor A Ele a honra, a glória e a glória e o louvor Que o reino seja em nós E nossa vida só por Ele Diante dEle nos rendemos É tudo por Ele, tudo por Ele A Ele a glória e para sempre É tudo por Ele, tudo por Ele A Ele a glória e para sempre É tudo por Ele A Ele a glória e para sempre A Ele a honra, a glória e o louvor Que o reino seja em nós E nossa vida só por Ele E nossa vida só por Ele A Ele a glória e a glória e o louvor O que é isso?